Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico. Hoje a gente vai fazer a terceira música aqui do nosso e-book. Qual é o próximo acorde da música? Só com músicas simples de três acordes. Vamos fazer mais uma música aqui, é Amor de Violeiro. Vamos lá então, ó. Os acordes são esses que estão aparecendo aí pra você. Sol, Dó e Ré. São os três acordes do triângulo mágico de Sol. Sol, Dó e Ré. E a gente vai descobrir alguns acordes que estão escondidos aí, tá bom? A batida é a batida da toada, ó. Tá aparecendo aí pra você, ó. Olha só, polegar. Todos. E polegar de novo, ó. Então esses são os três primeiros movimentos, ó. Depois tem uma puxadinha pra cima. E mais uma batida pra baixo. Se você der uma olhadinha aí no... Aqui no... Nas setinhas, né? Tem uns números embaixo. É uma contagem de quatro tempos. Certo? Essa puxadinha pra cima, ela tá no contratempo, né? Essa puxadinha com a unha, tá bom? Beleza, ó. Peguem o seu violão e vamos praticar junto aqui, ó. Vamos tocar essa moda junto aí. Vamos lá. Três acordes apenas. Vamos lá, ó. Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar São dois acordes aí que tá como opção aí, né? Você tá no sol Aí pode ser dó Ou pode ser ré Você vai ver qual que fica melhor aí, ó. Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Ah, moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Esse acorde que tá escondido aí, ó Que acorde que é esse aí, ó Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar Aí tem um acorde escondido E depois vem o sol Se você já tá no ré Aí tá faltando um acordezinho antes de chegar no sol Esse acorde só pode ser o dó, né? Beleza? É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Que acorde que é esse que tá aí escondido, pessoal? Ó Você tá aqui no sol Moça, se você parar Aí vai pro dó, né? Certo? Então antes do dó tem o ré Que é esse que tá escondido, beleza? Em cima da palavra moça, ó Beleza? Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Um acorde escondido aí de novo Beleza? E depois dele vem o dó Você já tava em sol Descobri Então só pode ser o ré, né? Descobri Beleza? Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Então esse que tá escondido aí Ó, se você tava em ré Aí tem um escondido E depois chega em sol Esse que tá escondido Só pode ser o dó maior Beleza? Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo Me casar Se me achar careta Eu lhe peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Tem um escondido aí Beleza? Então se tava em sol Mas eu quero falar com seus pais Aí chegou no ré Antes do ré Tem um Que só pode ser o dó, né? Beleza? Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar Beleza? Então vai ser o ré, né? Não precisa fazer essa passagem, tá bom? E se você aceitar O amor de um violeiro O próximo, ó O que você acha que é? Tá em dó Tem um acorde escondido E depois vem o ré É Tá em sol O próximo tá escondido Mas depois vem o dó Então o próximo só pode ser o ré, né? Beleza? Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Meu coração E aí daí pra frente é repetição, né? Vai repetir lá No terceiro verso, né? Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar Então, queridos amigos Vou deixar aqui na descrição o link Pra você que deseja adquirir esse material aqui Qual é o próximo acorde da música Só com músicas de três acordes Beleza? Pessoal, temos também um curso de batidas aí Batidas pra violão Tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você conhecer e aprender Batidas como essa que eu acabei de mostrar aqui Tranquilo? Um abração e até o nosso próximo vídeo Tchau!